Morri na cruz por ti, morri pra te livrar Meu sangue ali verdir, posso te salvar Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim Vivi assim por ti, em dor, em desabor E tudo fiz aqui, pra ser teu salvador Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim Sofri na cruz por ti, a fim de te salvar A vida consegui, que tu irás gozar Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim Eu trouxe a salvação É certo o meu perdão, é grande o meu amor É certo o meu perdão, é grande o meu amor Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim